Agora é hora do esporte, hora de falar do Tubarão Futsal que venceu mais uma pela Copa Sul. Jogando em Jaraguá do Sul, o Peixe passou pelo Joaçaba pela segunda rodada. O Tubarão abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo com ala Vitinho. Na segunda etapa, Vini fez o segundo do time da Cidade Azul. O Joaçaba descontou no fim, mas ficou assim. Tubarão 2x1.